Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e pra quem não me conhece, que é o de paraquedas, eu me chamo Alif Ferreira, sou guia nativo de Búzios, mais conhecido no YouTube principalmente, morador aqui de Búzios, YouTuber e guia de turismo credenciado. Galera, as pessoas sempre me pedem, guia nativo, pô, comece a rodar aí nos bairros de bicicleta, andando, porque eu tenho um sonho de morar em Búzios, mas as minhas condições financeiras não são muito favoráveis, então eu vou estar trazendo pra vocês em mais um vídeo do bairro, que é um bairro bom pra vocês se morarem, tem bastante infraestrutura, principalmente comercial, e é isso aí, vamos lá. É o bairro da Raza, vou começar aqui pelo bairro do Cruzeiro, espero essa moto barulhando passar. Vamos lá, aqui é o bairro do Cruzeiro, é o bairro que quando vocês chegam em Búzios, né, que é, o pessoal tá, esse carro que tá subindo, esses carros, é sentido o centro de Búzios, que é pra cá. E uma referência é aquela estátua ali, ó, a estátua, um negro, né, segurando o outro bebê, simbolizando aí o fim da escravatura, né, em 1888. Então o bebê, ele erguido pro céu, simbolizando aí, já, o seu nascimento já em liberdade, beleza? Vamos lá, agora, eu fiz vários vídeos já aqui pra dentro, mas a intenção agora não é essa, aqui pra dentro é o bairro da Raza, já fiz aqui, já fiz aqui pra dentro também no bairro do Arpoador. Agora o objetivo é um pouquinho aqui no bairro do Cruzeiro e também o bairro da Vila Verde. Vamos lá. Aqui é o bairro do Cruzeiro, ó, podem ver, mas eu vou entrar aqui, ó, sentido Vila Verde, e aqui pra baixo. Aqui é um hortifruti, ó, e lembrando, galera, que eu tô gravando esse vídeo aqui domingo, beleza? Domingão, ali embaixo é o correio do bairro, a farmácia, o mercado ali pra trás. E aí, né? Brabo. Aqui, pessoal, um açougue, ó, aqui é o mercado. Depósito de bebidas aqui pra direita. Vamos lá, aqui na frente é a rua, isso se chama Rua Brasil, ali pra esquerda. Muitas pessoas já viram falar dessa rua. Aqui é o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, aqui, ó, pra cá. Beleza? Fala, foda, cadê o quesil, pô? Aqui é a Rua Brasil, galera, ó. Tá tão famosa a Rua Brasil aí. Vou entrar aqui um pouquinho pra vocês conhecerem. A galera tem o medo de entrar nessa rua aqui, mas é de boa. É tranquilo. Só que... Aqui tem muito buraco, né? Tá precisando a Prefeitura fazer uma reforma aqui. Ó, muito buracado. Tem asfalto, mas... Falta manutenção. É porque quando a Prefeitura asfalta aqui, ela não coloca bueiro. E os moradores acabam jogando água na rua. E com isso faz muito buraco, galera. Tá vendo, ó? Essa van aí, ó, ela circula os bairros. Ela vai até o centro, tá 5 reais a passagem. Tô aqui, Samuel. Tchau, amor. Quase eu tô pedindo o garotinho. Ainda bem que eu... Tava com dois mãos no guidão. Agora eu vou pegar pra direita. Aqui é a Rua dos Goianos. Pra cá. É um bairro mais... Mais simples. O aluguel aqui, galera, mensal... Deve estar na casa de 600 reais, mais ou menos. Aí ir daqui pro centro de carro dá umas meia horinha. Mais ou menos. Vamos lá, galera. Até agora, hein? Só um comércio só naquela principal lá. Eu acho que eu nunca entrei nessa rua aqui. Eu quero sair dessa rua aí e ir sentido a Vila Verde. Acho que eu vou ter que pegar pra esquerda lá em cima. E descer de novo a principal lá. Tá, vamos indo. Tem algumas placas de casa à venda aqui também. Antes de vocês comprarem alguma casa, pessoal. Terreno, certifique-se a documentação. Tem que ter o RGI. O RGI é o documento mais seguro aí. Pra vocês. Beleza? Compras e vendas, assim, é... É meio complicado. Compras e vendas. Posse. Agora, pra vocês terem 100% aí de segurança. É o RGI, que é o documento... Que é gerado imposto. O IPTU. Então, vocês estando em dia aí, não tem porquê... Ter dor de cabeça, não é mesmo? Vamos lá. Eu quero pegar uma roupa pra direita. Muito raio. Tem muito tempo que eu não venho aqui nessa parte. Nessa parte aqui do cruzeiro. Acho que é outra rua sem saída ali também. Mas uma hora a gente acha a saída aqui. Meu objetivo é ir pra Vila Verde. Eu queria pegar aqui pra direita. Mas... Também é sem saída. Mas a gente vai achar. Agora a estradinha de chão... Pelo buraco. É um lado de buzos que... Ninguém mostra pra vocês. Só eu mesmo. Vou ter que subir de novo. Não adianta não. Tem que ir lá pra principal. Aqui acho que não tem saída mesmo não, galera. Tem que ir lá pra principal. Pegar pra esquerda. E esquerda de novo. Esses pinches aqui não vão me atacar não, pinches. Pelo amor de Deus. Olha lá, rapaz. Pinches já é uma racinha braba. Aí, ó. Muitas casinhas simples, né? Eu não conheço ninguém que mora aqui pra saber se é bom ou ruim. Mas, aparentemente, é um bairro bom. Só não tem muito comércio. Ó, casa pra vender aqui, ó. Vende-se. Tem algumas casas vendendo aqui. Casa e terreno. Ali eu vou pegar pra esquerda. Ó, vem esse kitnet ali também, ó. Fala, show aí. Grau, grau, grau. Grau, beleza? Show é parceiro. Pascaíno, gente boa. Jogamos muita bola juntos. Vou voltar de novo aqui, galera. Essa rua aqui que eu... Eu tinha entrado que eu quase atropelhei o menino. Aí, opa, tudo pichado aqui, ó. Comando. Tudo dois. Ih, rapaz. Bicho pega. Vamos lá, agora. Lá na frente. Vamos ver se tem mais alguns comércios pra vocês verem. Essa rua aqui, como eu falei, se chama Rua Brasil. Bairro da Rasa. Vamos lá. Mas lá na frente a gente volta de novo. Vamos pra esquerda. E vamos no sentido da Vila Verde. Pessoal, quem tá no vídeo até agora, tá gostando, deixa um like, pessoal. Se inscreva no canal também. E vamos aí bater uma meta de 100 mil até o final do ano de 2025. Conto com a ajuda de vocês. Já conseguimos bater a primeira meta, que é 50 mil. Até o final do ano de 2024. Agora 100 mil até o próximo ano. E vamos lá. Eu vou tá fazendo o possível aí pra poder tá alcançando essa meta e pegar a tão sonhada plaquinha de 100 mil inscritos. E eu vou conseguir, em nome de Jesus, e com a ajuda de vocês também. Com o apoio de vocês. Aqui que eu entrei naquela hora. Já vi que não tem saída lá pra dentro, né? Pra Vila Verde. Aqui é muito ruim pra poder manobrar. Pega aqui pra esquerda, ó. Pra direita a gente volta pro cruzeiro. Aqui a gente vai entrar agora, no sentido da Vila Verde, ó. Aqui tem um lava jato. O lava jato funciona domingo também, parece, né? Mas geral aqui, no carro, tá na casa aí dos 50 reais. Eu acho que tá isso aqui no bairro da Rasa. Lá vai aspirar. A moto barulhenta. Mercado de bateria. Essas motos barulhentas são um saco, mano. Essa moto aí, pra quem mora, pra quem mora, que mora perto, assim, de rua, que circula bastante carros. O pessoal sofre. Às vezes a pessoa trabalha a noite toda, principalmente aqui em Búzio, né? Tem muitas pessoas que trabalham a noite em hotel, pousada, restaurante. Saem do trabalho meia-noite, chegam aqui na Rasa uma, duas horas da manhã e tentam dormir até umas nove horas pra descansar. Mas já cedinho esses meninos já tão fazendo barulho. Aqui é a Rua São Mateus, ó. A Rua Brasil atrás, aqui é a Rua São Mateus. Aqui, essa van aqui na frente, ela tá indo pro centro da cidade. A passagem dá cinco reais. Elas vão devagarzinho, assim, no início, porque eles têm horário pra cumprir, né? Aí eles só aceleram mesmo se tiver outra van vindo atrás. Aí já começa aquela disputa. Porque se ficar pra trás, ele acaba perdendo o passageiro. Mas enquanto não tiver van vindo atrás, eles vão indo devagar. Ali pra esquerda, pessoal, aquela rua ali, ó. Ela sai em outro bairro aqui da Rasa, que se chama Bairro da Boa Vista. Tem essa rua aqui e tem outra rua lá também. que sai na Boa Vista. Vem aqui, ó. E aí, coroa. Vai pra frente, caramba. Aqui, ó. Essa rua aqui pega pro bairro da Boa Vista. Eu vou entrar um pouquinho ali pra vocês verem. Primeiro, Boa Vista, depois vou lá pra... Pra Vila Verde. Vamos lá. Agora começou a ventar. Vento forte. E cansa mais ainda. Vai. Aqui na frente tem uma quadra... Recém... Inaugurada. Olha a quadra aqui, ó. Tem as crianças brincando ali. É uma pracinha, né? Aqui é a quadra da Boa Vista. Bem boa, limpinha. Renova também, né? Não tem o porquê não ser limpa. A noite aqui também é muito bonita. É uma praça que... Os moradores ficaram bem contentes. Então, esse aqui é o bairro da Boa Vista. Pra quem não sabe, o bairro da Raza é o maior bairro de busos. E dentro do bairro da Raza tem outros bairros. Não é um sub-bairro. Tem o bairro do Cruzeiro, que eu mostrei pra vocês. Tem esse bairro aqui, que é da Boa Vista. E daqui a pouco eu tô indo lá pra... Pro bairro da... Da Vila Verde. Beleza? É a pracinha. Ui! Vamos seguindo. Agora, se tiver algum comércio aqui aberto... Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, galera. No domingo. Domingo aqui os comércios quase não abrem. O que abre mais é... Depósito de bebida. Farmácia, né? Óbvio. E mercado aqui na Raza é difícil de abrir. Tem alguns que abrem, outros não. A maioria não. Eu tô com pouca água aqui na mochila. Já tá dando sede já. Ó, vende esse terreno, ó. Venda de terreno, venda de casa. Pessoal, quem quiser morar em buses... Eu faço consultoria presencial. E online também. Mas eu prefiro a presencial. Porque eu pego o meu carro e rodo com vocês em todos os bairros aqui da cidade. E com isso a gente consegue procurar alguns terrenos, algumas casas. Vocês vão pegando o contato, vão ligando. Ou vocês podem pesquisar também na internet. Já tiver alguma casa ou terreno que vocês querem conhecer pessoalmente, eu levo vocês até esse seu local também. Beleza? Entre em contato comigo assim que acabar esse vídeo. O meu número está no primeiro comentário fixado. E sejam bem direto. Ó, Guernatil, quero saber o valor da consultoria presencial e a consultoria online. Já passo pra vocês, a gente marca um dia. E vamos que vamos. Vamos pra cima. Vamos lá. Tem uns comércios abertos aqui, sim, ó. Tem uns mercearias abertos aqui, ó. Agora eu vou pegar pra direita e vou pra Vila Verde. Pra cá. Aqui eu vou... Sentido... Sentido Vila Verde. O bairro da Raza tá crescendo muito, galera. Crescendo muita coisa mesmo. Tem muita casa aqui. Em construção. E quem comprou terreno aí, comprou. E quem não comprou, dá pra comprar ainda, mas... A cada ano que passa, só valoriza. Agora eu tô voltando pra aquela principal de novo. Cês viram que eu entro um pouquinho pra esquerda. Dou uma voltada... Dou uma volta nos bairros. Depois eu... Eu volto pra principal de novo. Beleza? Ali eu vou pegar pra esquerda e sentido a Vila Verde. Se eu quiser também, pessoal, eu consigo ir pra outro bairro aqui da Raza. Que chama bairro da Baia Formosa. Eita, quebrou a mão lá alto aqui. O bairro da Baia Formosa é um bairro que ele não tem asfalto ainda. É um bairro de estrada de chão. E não tem comércio nenhum também. Ele... Tá pra ser asfaltado aí. Segundo a prefeitura e o governo aí, estadual, já tem a verba liberada aí pra poder... Estarem asfaltando esse bairro aí da Baia Formosa. Vamos lá. Aqui, ó. Essa rua que eu tava descendo. Vila do Cruzeiro. Entrei pra esquerda agora. Vamos lá. Aquela van, galera, que eu falei pra vocês. Eu tava atrás dela, ó. É a mesma van. A van 49. O cara na tartaruga. Parei de filmar o que tava descendo ali. Tinha um carro passando. Quase bateu em mim aqui. Vamos lá. No sentido. Vila Verde. Aqui, olha. Material de construção aberto no domingo. Isso é... É raridade, hein? É, porque tem pessoas que fazem... Que mexem na casa, né? No domingo. Então, às vezes, precisa de um cimento. De última hora. Opa. Fiz de besteira aqui. Ai. Tá bom. Tô me empurrando. Ali tem outra... Comérciozinho ali, ó. Venda de... Tem uma padaria. Vem de água. Arbigerante. Tá quase na hora do almoço. Vem de coxinha também, ó. Salgados ali. Aqui, ó. Agora vocês vão ver a diferença. Pra minha esquerda, a gente vai pra aquele bairro. Da bairro Formosa. Pega a estrada de chão, de barro. Muito ruim essa estrada. Mas como ela vai receber asfalto... Parece, né? Então vai ser bem rapidinho. A gente tá passando por ela aqui. Aí sai em Cabo Frio. São Pedro. Arral do Cabo. Tudo pra cá. Mas a gente vai vir pra cá, pra direita, ó. Vamos para a Vila Verde. Aqui pra dentro. Aqui também tem alguns terrenos... A venda aqui pra trás, ó. Só terrenão aqui, ó. Aqui é a clínica da família. Essa clínica aqui grandona. Ela é muito boa. Agora eu vou cortar caminho. Aqui pra esquerda também a gente sai aqui na Vila Verde, mas... Eu vou pegar aqui pra direita. Porque aqui é só descida. Que é mais fácil pra eu passar. Como eu tô... Como eu tô pedalando. Pedalando e filmando. Quanto menos subida, pra mim é melhor. Pessoal, às vezes o ângulo fica torto da GoPro. É porque... A câmera do meu... Da minha GoPro. O visor traseiro aqui. Ele tá queimado. A GoPro caiu no chão e... Acabou queimando o display. Eu não consigo enxergar o que eu tô filmando. Às vezes fica torto. Tá bom? Aí eu tô filmando no escuro aqui. Enquanto isso eu vou gravando. Até comprar outra câmera. Nova. Mas não tem necessidade agora não. Ela cumprindo com... Cumprindo com o que ela propõe, né? Que a gravação... Em boa qualidade eu não chego na cabeça, não. Ah, é. Isso aqui é um asfalto também que saiu... Se não me engano foi asfaltado tem uns três anos. Ficou bem bom agora. Só que ele é bem estreito. É bem curtinho. É bem curtinho. Aviário. Aí várias casas vendendo aqui também, ó. Várias plaquinhas de vende. É um bairro que daqui pro centro, lá pra Rua das Pedras, de carro dá meia horinha, que eu falei pra vocês. De van, né? Vamos lá. Barreiro da Vila Verde agora. Chegamos. Galera, quem tá no vídeo até agora, se não deixou o like ainda, deixa o like, galera. Se inscrevam também aí. E vamos correr atrás de 100 mil. Vamos que vamos. Sigo no Instagram também, Guia Nativo Buzes. Agora é um TikTok aí. Atacando todas as plataformas. Olha o canarinho da terra aí, ó. Vamos lá, galera. Ui. Aqui pra minha esquerda, a gente sai lá na antiga quadra de areia. Ali pra cima. E aqui eu vim pra cá, ó. Rapaz, vídeo de bicicleta é bom. É bom que eu não gaste a gasolina, mas canso. Mas vale a pena. Vale a pena porque a gente não consegue nada nessa vida se não tiver dedicação, não é mesmo? Tem que correr atrás. Tá, é o que o Domingão poderia estar na praia, né? Curtindo, mergulhando. Mas eu tô aqui trabalhando, que eu encaro isso aqui. Não só como hobby. É meu hobby também. Eu amo gravar, mas... Também me ajuda financeiramente. Eu sei que ajuda muitas pessoas também. Aí na telinha. Vamos que vamos. Ah, eu passei na frente da casa do meu amigo ali, Damilo. Damilo e Kessler. Forte abraço, saudade de vocês. Eu vou colocar um cafézinho aí, hein? Aqui, deixa eu ver. Não tem nenhum comércio. Aqui já estamos na Vila Verde, pessoal. Lembrando que o bairro da Raza é grande demais, ó. Olha só. Eu já fui em... Quantos bairros? Três bairros, né? Comecei no Cruzeiro. Passei pela Boa Vista. E agora eu tô no bairro aqui da Vila Verde. E tem muito mais bairro. Bairro do Arpoador. Bairro do Alto da Raza. Ih, muito mais. Aí é loucura. Aqui tem uma quadra. Uma pracinha também, ó. Aqui em Búzios tem muita praça. Fala, Marconi. Tem muita praça aqui pra ninguém me matar defeito, ó. A quadrilha de Futsal. Não tem ninguém jogando agora porque é domingo também. Quem vai vir jogar bola nesse calor de meio-dia? Meio-dia agora. Ah, ali tem uma creche também, galera. Ali em cima, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Às vezes são tantas informações. É tanta coisa. Que eu acabo passando batido. Mas só vocês olharem com calma aí. Ler o que tá escrito. Pra vocês verem depois aí o que é aqui. Ui. Agora... Agora eu vou passar ali na entrada principal da Vila Verde, né? Que vocês entrem pro bairro da Vila Verde. Vamo lá. Essa bicicleta aqui é da minha tia. Tá quebrando uma galha. Mesmo com o pneu vazio, ela tá indo. Aqui tem um comérciozinho. Comércio, ali tem autopeças, ó. Autopeças domingo, hein? Ali é um mercadinho. Tem uma igreja aqui. E aqui que é a entrada principal da Vila Verde. Vamo lá pra direita pra vocês verem. Um pouco mais. É o bairro da Vila Verde, ó. Aqui eu tô saindo do bairro da Vila Verde. E voltando pra principal do bairro da Rasa. Caraca, maluco. Nem tô acreditando que eu andei isso tudo até agora. Rapaz. Ó, vendo o Casas também, ó. Contato ali, WhatsApp. Quem quiser aí, ó. Rodar Buzos com o carro aí, com Guia Nativo. Vamo fazer a consultoria presencial. A consultoria presencial, galera. A minha tá 500 reais. Tá bom? Só pra vocês não ficarem com dúvida. E a online tá saindo por 250. Beleza? Por que Guia Nativo esse valor? Porque é um valor praticamente do meu passeio aqui em Buzos. E eu vou gastar com muita gasolina também pra poder tá guiando vocês. Então, antes que vocês me perguntem, 500 reais a presencial e 250 aí online. Tá bom? Agendo o dia aí. Geralmente eu consigo fazer online na parte da noite. Que a gente faz publicação aí, chamada de vídeo. Beleza? Ou se vocês quiserem comprar um terreno aí e tiver golpe, e depois o prejuízo vai ser muito maior do que 500 reais, não é mesmo? Acontece muito aí. Então, fiquem ligados que esse é o valor do Guia Nativo. Vamo entrar aqui, ó. Mais uma entradinha. Aí, pra vocês conseguirem casa pra alugar aqui, o aluguel da casa tá... Eu acho que tá uns 700, eu acho, mais ou menos. E kitnet, pequenininho, uns 500 conto. Eu vou ali ver se o amigo tá aberto ali. O amigo do açaí, se ele me deu uma moral no açaí. Aqui é a unidade da RAS, ó. Mais um posto de saúde. Tem muito postinho de saúde aqui em Búzios. Opa! Ó, aqui é o meu amigo do açaí, ó. Parceirão flamenguista. Olha aí, galera. Aqui é uma escola que eu estudei também. Aqui é uma escola... Acho que é uma... Não chega a ser uma creche. É do primeiro ou quarto ano aqui, ó. Aqui é Maria Rita. Já estudei aqui também. Se não me engano, eu estudei aqui no terceiro e quarto ano. Acho que foi isso. E aqui é o amigo do açaí agora. Vou tomar um açaizinho aqui. descansar um pouco e já vou continuar o vídeo aqui pra vocês. Vamos lá. Galera, ó. Açaizinho pra repor as energias. Hoje eu tô fazendo já o meu segundo vídeo aqui no bairro da Rasa. Pedalando. Tô desde cedo aí pedalando. Eu não almocei ainda, então eu tô repondo as energias agora. Geladinho. Não é natural, né? Igual do paraense. O açaí do Pará é maravilhoso. Mas esse daqui também não fica muito pra trás, não. Só que esse daqui é muito doce. Do Pará é excelente. Saudade do açaí do Pará. E aí, pessoal? Já repui a energia, açaizinho. Agora eu consigo pedalar até São Paulo tranquilo. Aqui, galera. Aqui que eu estudei que eu falei, ó. É Maria Rita. Foi terceiro e quarto ano, se eu não me engano. Agora eu acho que é uma creche. Acho que é pra creche agora. Vamos lá. Aqui na frente... Aqui na frente tem o novo empreendimento aqui no bairro. Que é um mercado enorme. É uma rede bem conhecida. É o Supermarket. Foi recém inaugurado aqui. Aqui é a parte de trás dele. Onde que entram as mercadorias. Tem de tudo aqui nesse Supermarket. Os molhadores do centro da cidade. Que falam tão mal do bairro da Asa. Eles vêm pra cá. Vêm pra cá fazer compra. Eles fazem compra aqui. Olha só o tamanho do mercado, galera. É muito grande. E é novo, né? Então tudo que é novo... É bom. E aí é que é a parte do estacionamento. Essas motos barulhentas... Essas motos barulhentas são muito chatas, cara. Eu tenho uma raiva. Ai, que é o Supermarket, galera. Vou mandar mais um pouquinho aqui no bairro da Asa. Depois consigo apresentar aqui. Vamos lá. Aqui tem pizzaria. Mais uma lanchonete ali. Tem uma casa de... De ração agropecuária, né? No modo geral. Os lupi que vêm de sorvete. Tem as lojas de roupa também. A borracharia aqui é de domingo a domingo. Essa borracharia é do João, se eu não me engano. Essa borracharia ela já me acabou várias vezes. Domingão. Pneu furado. E aqui, galera. Já na frente ali já finaliza o bairro da Asa que pertence a Abuzes. Pra quem não sabe também, o bairro da Asa é dividido também pra cidade de Cabo Frio. Tá bom? E a divisão é ali na Rua 22. Então, ali da Rua 22, até lá pra frente é Cabo Frio. Valeu, galera. Até a próxima. Vou finalizar aqui. E tchau, tchau.